Em entrevista exclusiva ao Sistema Verdes Mares, Camilo Santana garantiu que no próximo ano serão convocados novos servidores oriundos dos concursos da Funcemi, Ematerse e das Secretarias da Educação e da Cultura Camilo também falou sobre novos concursos que devem ter edital lançado no próximo ano A previsão é que temos mais concursos para a Polícia Militar, para a Polícia Civil Estamos analisando concurso para a SEMAS, concurso para a Secretaria da Fazenda e concurso para a Saúde Pública Camilo Santana também falou sobre eleições do próximo ano, quando mais uma vez pode ter um representante do seu partido, o PT concorrendo à Prefeitura de Fortaleza contra um aliado do PDT Segundo ele, não está descartada uma aliança entre as duas siglas Eu vou defender isso, até porque acho que nós temos muito mais coisas que nos unem do que nos separam Então, é claro que as circunstâncias são caso a caso E Fortaleza tem uma especificidade Mas vamos trabalhar, acho que tudo se constrói através do diálogo Mas ao comentar a polêmica reforma da Previdência dos Servidores Públicos aprovada por seu governo na semana passada acabou rebatendo críticas de uma colega de partido Eu não posso falar pelo partido, mas a própria prefeita Lugiano fez isso na época que ela é prefeita Ela fez uma reforma da Previdência adequando Na época o presidente era o presidente Lula E ela fez exatamente uma adequação por exigência de uma portaria Para que garantisse que o município não fosse prejudicado com as transferências voluntárias Então, o gestor tem que ter a responsabilidade de tomar decisões Às vezes são decisões duras, às vezes são decisões necessárias Então, o gestor tem que ter a atenção